Olá, aqui é o Inés Guerrier do Equilíbrio Contínuo Transforme a Sua Vida com a EFT. Hoje vamos falar do auto-perdão. De todos os processos terapêuticos, chegar a perdoar os outros é um momento de limpeza, de leveza, de obter a paz. Mas, e se você, mesmo perdoando os outros, ainda assim não consegue se perdoar a si mesmo? Me acompanhe nesse exercício de EFT para então abrir as portas para o auto-perdão. Garanto que esses 10 minutos desse exercício poderão causar uma mudança de visão em sua vida, de trazer leveza, trazer acolhimento, tudo por conseguir se perdoar a si mesmo. Vamos lá? Fique aqui comigo até o final. No caminho da nossa vida, aprendemos a ser cautelosos e fazer tudo certo. É um aprimoramento. Mas, tanta exigência assim, é muito comum nós nos massacrarmos. É a autocrítica que nos coloca lá para baixo, só porque fizemos alguma coisa de errado. Mas, quem não erra, não é mesmo? E depois do erro, será que você é daquelas pessoas que entendem o erro, entendem a boa intenção e aprendem com isso? Ou você é daqueles que não se perdoam por terem feito alguma coisa de errado? E eu pergunto então, você consegue tratar a si mesmo com amor, com carinho, com compreensão, com acolhimento? É 100% garantido que tudo, tudo que a gente fizer vai ter algum defeito. E aí, como a gente vai lidar com esses defeitos? Nesse momento, é muito fácil cairmos na crença de que, se eu me desculpar, aí eu vou estar sendo condizente com o erro. Se eu me desculpar, eu vou estar sendo desleixado comigo e nunca vou aprender o certo. Mas, por que tratar a si próprio com tanta dureza? Você acha que ainda assim vai se consertar? E se, ao invés disso, você visse a si próprio como uma criança? Uma criança que precisa de acolhimento, de paciência, de amor, de alguém a seu lado para mostrar o caminho certo. Pois, dentro de todos nós, existe essa criança, que devido aos massacres do passado, ainda vive com medo e não consegue superar esse peso da culpa. Você conseguiria mudar agora e tratar a sua criança interior com mais amor próprio, mais compreensão, mais carinho, mais acolhimento? Para fazermos o exercício, eu peço que você entre em contato com o sentimento interno da culpa, com a culpa que você sente aqui dentro. Quanto pesa essa culpa? Você ainda tem lembranças de erros cometidos no passado e se culpa por isso? Não consegue deixar para trás? Bem, o exercício de EFT é exatamente para isso. Me siga e depois comente o resultado escrevendo no comentário. Se tiver perguntas, pode fazer. Eu terei o maior prazer em responder. A EFT encara o problema de frente, falando o que vibra dentro de você. Não se assuste, porque nós vamos falar em voz alta o que vibra em nossa voz interna. Muitas vezes isso pode parecer afirmações muito negativas, muito bruscas. Mas não se assuste, não. Isso vai trazer a anulação da crença e vamos começar a ver o caso de maneira diferente. Isso traz alívio, traz paz. E todos nós merecemos isso. Para fazermos o exercício, me siga. Apenas me siga. Primeiro, eu vou pedir para você. Será que você pode medir quanto é o peso da culpa que você carrega? Mestra de 0 a 10. 10 sendo uma culpa muito forte. 0 não tem nenhum problema. Mas depois do exercício, você vai notar que esse número vai despencar energeticamente. E quando a poeira baixar, você vai se ver livre dessa culpa, desse estrago, de quanto todo esse estrago está causando em você. Então, vamos lá no exercício? Me siga. Nós vamos usar a ponta dos dedos e alguns pontos da acupuntura. Por isso que é chamado de acupuntura emocional. Então, primeiro, a gente bate aqui do lado da mão. Pode ser essa mão, essa mão, tanto faz. Pode ser até as duas mãos, se quiser. Eu faço assim que é mais prático. Repita junto comigo. Se possível, repita em voz alta. A primeira frase é a seguinte. Mesmo que eu sinta esse peso da culpa em minhas costas... Pode repetir, tá? É muita autocrítica. É muita cobrança. Muita lembrança de erros do passado. Apesar disso, eu ainda assim me aceito como eu sou e me acolho. E acolho também essa criança dentro de mim. E me abro agora para uma vida nova. Tratando essa criança interior como um ser precioso. E pronto para ser desculpado. Inspira fundo. Mais uma vez, vamos fazer mais uma frase. Mesmo que eu tenha agido errado no passado. E por isso, me é muito difícil eu perdoar meus erros. Eu ainda assim me amo e me aceito. E escolho desculpar essa criança interior que vive com o sentimento da culpa. Essa criança merece toda a minha compreensão e acolhimento. Porque essa criança é um ser precioso. Inspira fundo. Solta. Agora nós vamos na sequência rápida dos pontos. Eu inicio aqui. Inicio da sobrancelha. E vamos falar frases curtinhas e rápidas. Eu cometi aquele erro. Agora aqui do lado do olho. Pode ser desse lado. Pode ser desse lado. Pode ser os dois lados. Tanto faz. E cometi tantos erros mais. Agora aqui embaixo do olho. E por isso, me é muito difícil eu me perdoar. Agora embaixo do nariz. Não consigo me perdoar até hoje. Agora embaixo da boca, entre a boca e o queixo. E me sinto muito mal por isso. Agora aqui no peito. Toda essa parte do peito aqui. Esse peso da culpa que eu carrego. Agora aqui embaixo do braço. Embaixo da axila. Esse peso da culpa. E agora por fim, em cima da cabeça. Toda a parte da cabeça aqui. Eu sempre penso nos meus erros. E agora a gente continua na sequência da rodada. De novo aqui no início da sobrancelha. E sempre vem a culpa e a vergonha. Eu não consigo deixar isso para trás. O que eu fiz, eu sei que foi errado. Essa culpa que eu carrego. Apesar dessa culpa, eu procuro me amar assim mesmo. Apesar desses erros, talvez eu já possa me perdoar. Eu falo para essa minha criança interior. E procuro ter compaixão e compreensão. Afinal, é uma criança. Uma criança que está pronta para aprender dos seus erros. Uma criança que não precisa de castigo. Eu estou pronto para acolher essa minha criança interior. Mesmo que eu possa ter agido errado. Eu me desculpo. E escolho aceitar o que aconteceu. E aprender com isso. Afinal, na época, eu fiz o melhor que eu pude. Eu fiz o meu melhor possível. Está certo. Foi um erro que eu cometi. Mas será que eu não posso errar? E agora? Será que eu não posso me perdoar? Esse peso que eu carrego em mim. Esse peso que eu guardo em mim. Eu escolho agora deixar isso para trás. Eu escolho me perdoar. Porque eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu escolho agora me perdoar. Eu escolho agora me perdoar. Porque eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu escolho me perdoar. Eu escolho me perdoar. Eu escolho me perdoar apesar de todos os meus erros passados. Eu escolho me perdoar. Eu escolho me perdoar. Eu escolho me perdoar e perdoar essa criança interior. Eu escolho ter a paz. Inspira fundo. E se você gostou, dá um like. Deixe um comentário. Compartilhe com alguém que você acha que precisa desse exercício. E também se inscreva no meu canal para estar sempre recebendo novos avisos e novos vídeos. Eu aproveito aqui a oportunidade para oferecer para vocês o curso Iniciação à EFT. São vários exercícios para vários tópicos. desde ansiedade, estresse, prosperidade, relacionamentos amorosos, confusões. São 14 exercícios especiais para você. E mais 14 capítulos de um curso de Iniciação à EFT com um certificado. Está em oferta agora por apenas R$ 90. Você vai ver os detalhes aqui embaixo na descrição do vídeo. E aproveitando, eu desejo tudo de bom para você. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muito amor, muita harmonia. Principalmente muito bom, amor. Valeu, muito obrigado.